E aí Trader, tudo bem com você? Hoje, neste vídeo, eu vou te passar um novo bot da Binary.com gratuitamente. Então fica ligado aí. E aí pessoal do Trader, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. E hoje eu vou começar aquela série de vídeos que eu prometi na minha última postagem de vídeo, tá? Eu vou começar hoje com aquela liberação de bots gratuitos da Binary.com. E hoje eu vou começar com um bot bem conhecido e procurado pela galera. Tanto os antigos que já estão nesse mercado não tem esse bot e acabam comprando caro, quanto os novos vão conhecer agora. O bot é o Unbot. É um bot que trabalha em tendências, ele trabalha no mercado de higher and lower. E eu vou passar para vocês aqui como que ele funciona e vou liberar o download gratuito dele, tá bom? Só que antes de começar o vídeo, eu já queria informar para todos vocês, pessoal. Bots não são garantias de ganho, tá bom? Esqueçam isso, tiram isso, tirem isso da cabeça. Você não vai ligar um bot e vai deixar ele funcionando sozinho, sem nenhum tipo de estratégia ou monitoramento. Você tem que definir a sua estratégia para trabalhar com ele. E eu, por exemplo, não trabalho com nenhum desses bots que eu vou estar liberando. Eu tenho os meus bots e eu trabalho da minha forma com a minha estratégia, tá? Mas como vocês estão pagando muito caro por aí e ainda entravam lá no meu grupo para ficar vendendo bot, eu resolvi tirar os meus grupos de WhatsApp e começar a fazer essa liberação de bots aí, tá? Então vamos lá. Antes de você começar a assistir o vídeo, já se inscreve aí, deixa aquele like e liga as suas notificações, porque eu vou estar postando diversos bots aí para vocês, tá? Caso vocês queiram também, já vou deixar adiantado aqui embaixo as minhas redes sociais, das quais vocês podem seguir também, que eu vou estar avisando sempre que eu vou estar postando um novo vídeo, tá bom? Então vamos ao novo vídeo. Eu vou mostrar aqui certinho como que ele vai operar e depois eu vou explicar como que você vai fazer o download dele, tá bom? Vamos colocar na captura de tela aqui, tá? Aqui vai capturar a tela. Já estou com a binária de bot aqui aberta. Eu vou descarregar o bot primeiro. Vou lá, já vai em XML, tá pessoal? Não vou mais colocar em formato de WinRAR, que muita gente estava tendo dificuldade. Aí, dependendo da forma que ele descarregar aí, pessoal, é só clicar na parte branca e arrastar para baixo. Tá vendo? Aí ele fica aqui certinho. Aí você vem aqui. Tá vendo aqui? A aba 1. Ele vai trabalhar no mercado de volatilidade 25. Não mudem esse mercado, tá pessoal? Porque ele está configurado totalmente para essa volatilidade, tá? Ele configura... Porque como você trabalha com o High and Lower, tem uma barreira configurada aqui. Se você muda o valor de barreira, quer dizer, se você muda a volatilidade, você também vai ter que configurar a barreira. E se você não tem experiência com configuração de bot, não mude a volatilidade. Aqui o High and Lower, que ele cria, estabelece uma gordura de barreira quando você abre um contrato. Aqui o máximo de loss que você aceita para ele parar automaticamente. Aqui o lucro esperado, assim que ele atingir o bot para. Vou colocar aqui, vai, 30 dólares. Aqui a stake inicial que você vai entrar, 0,35 é a mínima. Você pode trabalhar com 0,35 para ver como que funciona, assim, o bot. Você pode colocar 0,35 ou pode colocar 5 dólares, 10 dólares, 2 dólares, 1 dólar. Aqui você que decide o quanto que você vai colocar, mas de acordo com a sua banca, tá? Aqui o limite de martingale. Quando ele der 7 martingale, ele já vai parar automaticamente o bot. E aqui são as configurações. Isso aqui você mantém, não mexe em nada, tá? Porque como trabalha com barreira, como é High and Lower, se você mudar o tempo de contrato ou mudar a barreira, já vai influenciar totalmente no seu profit e no seu valor de martingale, tá? Eu vou colocar ele para funcionar. Aí vocês vão ver como que ele vai começar a operar. Esse bot, ele funciona como? Primeiro, você vai ter que colocar uma senha para ele começar a funcionar. Você vem e fala O Melhor Bot da Binary. Bem sugestivo o nome, né? Aí dá um OK aqui, ó. Só apertar o Enter. Caso você esqueça a senha, não se preocupe, porque eu renomeei o nome do bot, colocando a senha dele no final do nome, tá? Vai estar lá. O Melhor Bot da Binary. Vocês estão vendo aqui no canto inferior esquerdo, que ele está analisando o candle, certo? O bot, ele tem o objetivo do quê? Entrar sempre nas melhores oportunidades. Mesmo que ele erre, tá vendo? A primeira entradinha, ele perdeu 5 dólares. A segunda entrada, ele vai fazer o martingale, ele faz sempre vezes 3, tá, pessoal? Em torno de vezes 3. Porque ele é High and Lower, o martingale tem que ser um pouco maior. Mas ele fica analisando aqui, ó, as candles e faz uma entrada. Quer ver? Vamos ver agora quando que ele vai voltar a entrar. Como é um bot de análise, eu vou deixar ele rodando aqui, em velocidade alta, o vídeo, para que vocês tenham uma visão mais rápida de como ele funciona e para o vídeo não ficar muito longo, tá? Aí depois eu volto colocando algumas considerações sobre o bot. Mas é aquilo. Não trabalhem em conta real no início. Eu mesmo estou demonstrando o bot em conta virtual, entendeu? Porque eu não utilizo mais esses bots. Mas é para vocês não ficarem mais comprando um monte de bot com valor caro por aí, tá? Aí eu vou começar a passar esses bots, mas sempre avisando. Em todo vídeo eu vou procurar avisar você aí do outro lado. Bot não é garantia de ganho, tá? Você pode ganhar 10 dias seguidos aí, um valor legal, mas chega no 11º dia você pode perder tudo. Porque você não está trabalhando o bot de uma forma correta. Você está sempre ligando ele, sem nenhum tipo de estratégia, e deixando ele rodar sozinho. Aí acaba o quê? Acaba perdendo sua banca, tá? Aí você vê quando ele faz o... Quando ele dá o in e dá esse barulhinho aí, ó. E deixa ele rodando. Eu vou deixar ele rodando para vocês verem o funcionamento. Mas assim que vocês fizerem o download, dá uma olhadinha na... nas configurações, muda a stake inicial, muda o expected profit, que é o lucro que vocês querem chegar. Sempre dá uma estudada, mas sempre na virtual, tá, pessoal? Se vocês forem começar a trabalhar na real, depois com ele, sempre trabalha com a stake mínima. É até você pegar um jeito dele, você primeiro tem que definir a estratégia que você quer trabalhar com ele, se você vai trabalhar 10 minutos só no mercado, se você vai buscar tantas wins, entendeu? Defina uma estratégia para você não trabalhar, é... haver navios, assim, é você ligar o bot e deixar ele funcionando. Isso não dá certo, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui, deixar ele rodando, aí daqui a pouco eu volto com mais considerações, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, esse é o funcionamento, tá? Ele dificilmente aqui dá loss seguidos, mas acontece que ele dá sim, tá? Aqui no exemplo ele deu só um loss, não chegou a dar dois loss seguidos, mas vocês podem ver que depois de dar um loss, ele faz a sua banca vezes três, tá bom? Então, por isso que é bom você começar com 0,35, fazer uma planilha de cálculo aí pra... pra vocês estabelecerem uma... uma mais técnica interessante de acordo com a sua banca, tá? Aí você, por exemplo, põe 0,35 e faz um cálculo pra que você tenha... Então, vou até fazer aqui já pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Como é que vocês fazem pra ter um cálculo de banca? Cadê a minha perda? Tudo errado aqui? Excel, anexcel. Então, vou abrir aqui e vou fazer um cálculo rápido aqui pra vocês verem como que vocês sabem quantas entradas você tem nesse bote aqui. Fazer... Não ia nem colocar isso no vídeo, mas... Vamos colocar aqui pra vocês verem. Ó, se você começar com 0,35, certo? Você vem na linha embaixo aqui, coloca igual. Como o martingale é vezes três, coloca um três, coloca o asterisco que é vezes, segura o CTRL, ou a tecla CTRL, e clica em cima do 0,35. Depois dá enter, certo? Aí depois você clica nesse aqui, ó. Aperta nesse quadradinho embaixo aqui da... da cédula, clica, mantém e arrasta pra baixo, tá vendo? Ele vai fazer todos os valores vezes três, ó. Aí você seleciona e vê quanto que dá. Por exemplo, se você tem 50 dólares de banca, vamos ver qual soma que dá 50. Aqui, ó. Você tem... Se você tem 50 dólares de banca, você consegue trabalhar com cinco entradas diferentes. Você só vai perder se o bote der quatro loss... é... der cinco loss seguidas, ó. Se você tem 50 dólares, você vai... é... Se der cinco loss seguidas, você vai perder 42,35. Aí você já sabe que você tem cinco entradas no mercado. Entendeu? Se você tem 200 dólares, aí você vai pegar... vai somar. Ó, 127, 382. Aqui já ultrapassa a sua banca. Ou seja, você vai ter seis entradas de mercado. E assim você sabe quantas... quantas entradas você tem. Já fica mais fácil de você fazer os seus cálculos aí. Mas é isso, pessoal. O bote funciona assim. Deixa eu colocar em duas telas. que eu vou ensinar como que você faz o download do bote aí. É... Vou voltar aqui, ó. Vou fechar. Esse é o funcionamento do bote. Eu já vou deixar ele pra download aí no primeiro link da descrição. Aqui eu tô no meu canal, ó. Aqui tá o meu canal. Se você não é inscrito aí, pessoal, já se inscreve. Já dá aquele like aí no vídeo. Já liga a notificação. Porque eu vou estar postando diversos vídeos assim. Explicando o bote. E deixando ele pra download, tá? Já se inscreve aí no canal. Se você entrar... Como você tá no meu vídeo aí. Por exemplo, você vai tá aqui. Você vai tá nesse meu... Meu vídeo atual. Aí você vai no primeiro link da descrição e clica nele. Você vai ser direcionado pra uma página. Onde você vai deixar o seu e-mail. E vai ser direcionado pra fazer esse download, tá? Deixa eu pular aqui só. Deixa eu mostrar. Aí você vai vir aqui, pessoal. Vai tá aqui em cima, ó. Cadastre-se na melhor corretora. Vai tá um link acima desse. Aí você vai clicar nele. Que vai ser igual esse caminho aqui, ó. Clicando nele, você vai ser direcionado. Vai deixar lá o seu nome e-mail certinho. Se quiser, você deixar um WhatsApp, tá? O nome e-mail é que você vai acabar recebendo novas notificações de vídeo. Tudo que eu postar, você vai tá sendo notificado aí no seu e-mail. Se você deixar o WhatsApp, logo mais eu também vou mandar uma lista de transmissão que também vai tá avisando quando vai ter vídeo novo. Então, o WhatsApp, se você quiser deixar, ele é totalmente opcional, tá bom? Mas o nome e o e-mail você deixa. Aí você clica quero bots grátis. Que você vai pra uma página onde você consegue fazer o download, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito e liga as notificações. Novamente eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo pra você começar a seguir e começar a ser notificado sempre que um vídeo novo for sair aqui do canal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Fica por hoje. Esse foi o primeiro bot liberado, que é o OneBot, tá? E é isso aí, vamos pra cima. Vou tá sempre postando novos bots aí. Grande abraço a todos. Tchau!